Sabe essas pessoas que são um tanto que exaltadas e dizem assim pra você, o que é que você vem fazer aqui? Isso aqui não é lugar pra você, isso aqui não é carro pra você, não é casa pra você, não é dom pra você, não é altar pra você, isso aqui não é salão, não, tem gente dizendo que alguma coisa não é pra você, só que Davi está dizendo, eu sei pra que foi que Deus me colocou aqui, há um propósito quando ele me introduz no cenário de guerra, há um propósito quando ele me introduz no cenário de guerra, eu vou repetir, há um propósito quando Deus te introduz no cenário de guerra.